O tênis de mesa é um esporte de grande aceitação e, ao mesmo tempo, é um meio para colocar a saúde em dia. É um esporte maravilhoso, né, cara? Eu até posto direto nas minhas redes sociais o quanto eu amo o esporte. Eu ingressei, na verdade, no tênis de mesa amador aos 9 anos de idade, né? Eu morava em Palmas Tocantins, jogava lá em época de escola, parei por um bom tempo e aqui em Caxias eu descobri essa turma maravilhosa de novo que me proporcionou voltar a participar do esporte, né? Em dias alternados, estes amigos se encontram na quadra do Instituto Maciel. Aqui, há uma verdadeira preparação para a competição estadual, que irá acontecer na capital. E é um esporte que nos dá muita saúde, entendeu? A gente sente muito prazer em jogar, desenvolve muita capacidade mental, psicológica, a pessoa de resolver problemas ali, a bola vem em frações de segundo, você tem que resolver aquele problema da bola. Então, isso aí ajuda o nosso dia a dia. Para o treinador desta modalidade, Tibila, em meio à onda de pandemia, os treinos não pararam de ser realizados. A pandemia, ela limitou muito a nossa capacidade de treinamento. A gente teve que treinar com o pessoal reduzido, o horário reduzido. Mas o importante foi que a gente manteve a nossa condição e a nossa memória física, né? A competição vai acontecer agora nos dias 27 e 28 em São Luís. Nós estamos com uma equipe reduzida também, por conta do deslocamento, por conta da pandemia. Nós vamos levar uma equipe muito pequena, mas Caxias vai estar representada novamente em várias categorias. E em algumas das quais a gente vai defender o título que a gente conquistou o ano passado. A gente vai levar uma equipe muito pequena, mas Caxias vai levar uma equipe muito pequena, mas Caxias vai levar uma equipe muito pequena.